E agora a gente fala de saúde aqui no Edição Manhã. O câncer de boca é o oitavo com mais casos no Brasil. Deve atingir mais de 45 mil novas pessoas até 2025, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer. E para conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra a doença, acontece hoje em Campinas uma ação no Largo do Rosário. A gente vai conversar ao vivo com o Mário Gregório sobre essa ação. Ele tem informações, inclusive, já vamos aqui visualizar o nosso repórter. Bom dia, Mário. Ótima terça para você. Bom, pelo que eu estou sabendo já aqui de antemão, vai ter exame preventivo aí, é isso? Perdemos o mar? Voltou. Cadê ele? Já temos ele aí? Ah, é, já está aí de novo. Foi rapidinho. Ô Mário, está então rolando aí no centro de Campinas exame preventivo. Para quem passar por aí, nos conte. Exatamente, Ju. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Edição Manhã. O evento já está acontecendo, inclusive o Marcos Gatti mostra aqui para a gente que já tem uma procura bastante grande aqui no Largo do Rosário, na região central de Campinas. Até as três da tarde, os profissionais vão continuar por aqui fazendo exatamente esses exames preventivos aí, com foco principalmente na descoberta aí de possíveis casos de câncer de boca. Como você falou, Ju, o câncer de boca, não é? Até 2025 pode atingir cerca aí de 45 mil pessoas aqui no país, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Inclusive, é o oitavo tipo de câncer que mais afeta a população brasileira. E quando a gente faz um recorte para a população masculina, esse número aí é o terceiro ou quarto que mais atinge a população de homens aqui no Brasil, então, a importância exatamente desse tipo de ação. Essa ação, ela está sendo realizada por um plano de saúde aqui, que reúne diversos dentistas da cidade de Campinas, em parceria também com uma faculdade que tem curso de medicina e de odontologia aqui na cidade, e também da Prefeitura de Campinas. E esse trabalho começou aqui às nove da manhã, vai durar até às três da tarde. Então, aqui as pessoas, elas recebem uma primeira orientação sobre hábitos aí, exatamente, de saúde bucal, e também elas fazem esse exame, esse autoexame, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar detalhadamente para quem acompanha o Edição Manhã, e lá dentro da van, um consultório móvel com toda uma estrutura que foi montada exatamente para atender quem passar aqui pelo Largo do Rosário. Importante, Ju, tudo gratuito, quem quiser, quem puder, pode vir até aqui no Largo do Rosário, até às três da tarde, vai ter esse atendimento. Vem comigo aqui, Gat, então, eu vou chegar aqui para conversar com o doutor Wilson Pink, ele é cirurgião dentista, é um dos responsáveis aqui pelo projeto, e ele vai dar mais informações para a gente, já agradeço pela participação, doutor, bom dia mais uma vez. Para começar, explica para a gente, quando a gente fala em câncer de boca, a gente está falando de um câncer que é tratável se diagnosticado, né, doutor? Explica para a gente, bom dia mais uma vez. Bom dia, Mário, bom dia, pessoal. Sim, o câncer bucal é, infelizmente, uma doença silenciosa. A gente não tem a importância, não é dada a importância da prevenção, do risco que é, até mesmo, que é uma doença que pode levar à morte. Então, hoje nós estamos com essa campanha que é para levar e conscientizar o pessoal a se olhar, olhar a boca através do espelho, olhar o lábio, língua, gengiva, para prevenir, realmente, o surgimento de lesões. E no momento que você encontra uma lesão, aquela feridinha, aquela mancha que apareceu na boca, há mais de 15 dias, procure o seu dentista e peça a orientação dele lá. Dando essas dicas exatamente, doutor, o que a gente pode falar? O que as pessoas têm que se atentar para acender mesmo esse sinal de alerta? E também tem algumas condições que podem desencadear o câncer. Explica para nós. Isso. Então, quando a gente fala, a gente tem que entender quais são os fatores de risco. Então, aquele que fuma, toma bebida alcoólica, que não toma sol sem proteção, não usa um protetor solar labial, que consome muitos alimentos ultraprocessados, isso daí vai ter um alto risco até o câncer bucal. Então, quem fuma, quem bebe, quem come, tem uma alimentação errada, procurar passar a fazer uma alimentação correta, deixar de fumar, deixar de beber. Ter cuidado também com o HPV vírus, que acaba sendo um outro fator de risco. Então, hoje, nos postos de saúde, no centro de vacinação, existe a vacinação contra o HPV. Então, se informa com o seu médico, se informa no centro de saúde, ver se você pode tomar, porque aí acaba sendo também um preventivo contra o surgimento até mesmo do HPV e, consequentemente, o câncer bucal também já fica fora de risco aí. Da higiene em si também é um fator importante. Muito importante. Bem lembrado, Mário. Além de procurar o dentista, fazer o cuidado com a saúde bucal. Então, escovar os dentes após as refeições, utilizar o fio dental e procurar o dentista sempre. Não deixar, ah, eu vou amanhã. E você vai postegando amanhã, 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 e quando você vai ver, já acabou o ano e você não foi no dentista. Então, é sempre visitar o dentista a cada seis meses, porque o dentista faz a avaliação, ele faz o procedimento, ele faz uma limpeza e devolve a saúde bucal ali para o paciente. Vou pedir para o senhor me acompanhar aqui, doutor. Vem comigo também, Gat. A gente vai chegar aqui, Ju, porque aqui tem um dos pontos também que é muito importante nesse diagnóstico, doutor, que é o autoexame mesmo, né? Explica para a gente como que isso pode ser feito. Inclusive, estão fazendo agora, né? Mário, o autoexame é uma coisa muito simples. Você em casa, no momento que vai fazer, vai pentear o seu cabelo, ou então, no caso das mulheres que vai passar o batom, você, na frente do espelho, você vai avaliar o lábio superior, né? Como ele está mostrando agora. Aí você traciona, olha o lábio inferior, puxa o lábio do lado esquerdo e olha a bochecha do lado esquerdo, o lado direito, olha a língua, vê como é que está a condição da língua ali, embaixo da língua. O céu da boca também é importante você avaliar, tá? E aquela região um pouquinho mais para trás ali, que tem a úvula, que popularmente a gente chama de campainha, também é uma região que a gente precisa estar atento a qualquer lesão, ou qualquer mancha, alguma feridinha ali, nódulo que suja nessa região aí também. É isso então. Vem aqui comigo então, Gart, só para a gente fechar. Eu acho que o mais importante também, Ju, até estava comentando com o doutor antes da gente bater esse papo ao vivo, é a gente destacar exatamente isso, que se diagnosticado, esse câncer ele é tratável, né doutor? Sim, é tratável. Então essa é a importância mesmo, né? É, percebeu qualquer lesão, já procurou o dentista e ali ele vai fazer o que? É uma biópsia, vai ser enviado para um exame anatomopatológico, um laboratório, vai ver quais são as células que estão envolvidas ali e o tratamento que é a remoção dessa lesão. Essa lesão ela vai crescendo ou vai se multiplicando e aí passa a ser mais cirúrgico, mais intensivo, mais, como eu posso dizer, mais invasivo e dependendo do caso pode até ser necessário terapias complementares, né? Como a quimioterapia ou até mesmo a radioterapia. É isso então, doutor, só para a gente fechar, quem quiser pode vir até aqui, até às três da tarde, inclusive outras ações vão acontecer também ao longo dos próximos dias, né? Convido a todos então a virem aqui no Largo do Rosário, até às quinze horas nós estaremos aqui passando as informações sobre prevenção ao câncer bucal, o que é o câncer bucal, motivando aqui o autoexame e fazendo o exame clínico como o Mário falou, tá? Então se você estiver em casa, nos assistindo agora, vem aqui para o Largo do Rosário e participa com a gente. É isso, obrigado, viu? Obrigado a Rede Família por estar com a gente nessa campanha. Obrigado, doutor, também pela atenção. Então, é isso, Jô, dicas preciosas aí para quem quiser vir até aqui o Largo do Rosário, esse atendimento vai seguir rolando ao longo do dia e também já trouxemos essas informações aí, a importância desse autoexame, desse cuidado com a higiene bucal, com a alimentação que a gente sabe que é importante em todos os aspectos, na saúde da boca, também não é diferente. Então, é isso, Jô. Trouxemos aí essas informações, o evento vai seguir acontecendo ao longo do dia. Quem quiser pode vir aqui no Largo do Rosário, bem no coração da região central de Campinas. Eu volto aí com você. Muito obrigada, Mário, obrigado ao Gat também pelas imagens e obrigada pelas informações também, a organização do evento. Se você está em Campinas, então, tem até às 3 da tarde para ir até lá, fazer bastante gente, inclusive, já chegando, né, para fazer esse exame preventivo e tem um detalhe super importante. Ao ser identificado algum ponto ali de alerta, essa pessoa que participar e passar por esses exames já vai ser encaminhada à Universidade de Medicina, de Odontologia, né, para que possa receber ali outras orientações mais personalizadas, digamos assim, para cada caso. Então, realmente, é uma campanha muito interessante. A gente está falando do Agosto Grenais. Se você não está em Campinas, pegue essas informações também e adapta aí para a sua realidade. Procure um especialista, caso você identifique algum desses pontos que o especialista nos trouxe ali na conversa com o Mário. O importante é você se observar e quanto antes você perceber alguma coisa, que você procure aí, então, um especialista.